Olha só gente, hoje eu estou aqui no município de Porto Belo, mais especificamente aqui no Balneário Perequê para mostrar para vocês o apartamento decorado desse empreendimento, o Porto. Agora se você está vendo já a central de vendas do empreendimento nesse porte, com essa elegância toda, imagina o empreendimento quando ficar pronto. É isso mesmo. E hoje quem vai me acompanhar aqui vai ser a Luísa, que vai me apresentar o empreendimento, o apartamento decorado, o apartamento modelo aqui do Residencial O Porto, no Balneário Perequê, aqui em Porto Belo. Vamos lá conhecer? Então vamos lá. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso showroom do O Porto. Caraca, impressiona hein Luísa? Muito legal hein? Apartamento muito bonito. Hoje eu estou aqui com a Luísa, vim aqui no município de Porto Belo, mais especificamente aqui no Balneário Perequê para conhecer o apartamento decorado do empreendimento O Porto. Esse empreendimento O Porto da consultora Maibeli, olha aí ó, Maibeli, tá vendo? Maibeli. Da consultora Maibeli, uma consultora super conceituada hoje aqui no município e na região toda, né? Podemos dizer na região, né? Maibeli é responsável por grandes projetos, um deles é O Porto, que esse empreendimento que está saindo aqui, são quantas torres Luísa? São 10 torres ao total. 10 torres, né? Isso mesmo. Vai ter um boulevard no meio. Exatamente, 5 torres para o lado norte e 5 torres para o lado sul. Entre as torres terá um boulevard de 18 mil metros quadrados, onde vai ter via gastronômicas, além das salas comerciais também. Que legal. Que serão de serviços fundamentais. E isso vai ser aberto ao público? Sim, as salas comerciais e o boulevard vai ser aberto ao público. Não vai ter mais passagens de carro, somente de pedestres. Ah, legal. Boa, boa. Isso. Então... A gente estava ali na... Eu estava observando isso, até ia te fazer essa pergunta, porque é uma rua hoje, né? Isso, hoje é uma rua. Mas essa rua vai ser fechada só para pedestres. Vai ser fechada só para pedestres. Maibel também é responsável pelo empreendimento, ela é uma das empresas também que está participando do consórcio para edificação do Pier Turístico, correto? Isso, isso mesmo. E o nome do Pier Turístico vai ser, por inspiração desse projeto, também vai ser nominado como O Porto, que vai ser aqui no lado de Itapema, a janela, isso. Isso mesmo. E lá nós vamos ter uma loja, um restaurante. Então, a Maibel também é uma das responsáveis por trazer um ícone para a cidade de Itapema, que é o Hard Rock Café. Opa, legal. É o único dentro da água, com vista 360. Que massa. Comer um hambúrguer, ouvir um rock'n'roll e curtir a imagem do marco, curtir a imagem da praia, olha que legal. Isso mesmo. Para agregar valor para todo mundo que está investindo, morando, vindo aqui, então... E atrativos novos para o turista e para o morador, né, Luísa? Com certeza. Que legal. A impressão que eu tive quando entrei nesse apartamento é uma impressão de casa, porque realmente ele tem um living bastante amplo. A gente está aqui no living, na parte do estar do apartamento, né? Olha que bonito que ficou aquela parede ali. Agora que eu estou notando. Ele tem aqui a área de estar do apartamento, que é uma área bem legal, né? Um espaço bem confortável. E uma coisa que eu quero mostrar aqui, ó. Logo na entrada a gente já tem o lavabo do apartamento. Todos os ambientes deles são bastante confortáveis, né, Luísa? Sim, muito confortáveis. Acabamento padrão da construtora, né? Da construtora, padrão MyBag. Um excelente padrão. E aqui a gente tem uma cozinha que também está integrada no espaço, né? Uma cozinha bem legal. Ampla. Aqui a gente já vai notar o seguinte, quando vocês estiverem observando esse apartamento, uma coisa que é importante frisar, tudo que você vê nesse apartamento de mobília, de equipamento, é o que realmente vai ser possível fazer no imóvel. Então a gente não tem nada aqui que é profundidade reduzida só para aparecer o ambiente mais amplo. Aqui a gente tem uma área de cozinha, que ficou bem bacana. E o que me chamou a atenção nesse apartamento, nessa planta de apartamento, porque aqui vocês estão vendo, obviamente, um apartamento decorado. Mas o que me chamou a atenção justamente foi essa integração que ficou muito bacana, da sala de estar, com a cozinha e olha só essa sala de jantar, gente. Dá uma olhada nisso. Essa sala de estar aqui, ela ficou muito bacana. O espaço ficou muito gostoso, né, Luísa? Imagina aqui, você recebendo visitas. Exatamente. Preparando um jantar. Gente, gente, não tem um apartamento. Por isso que é bom, né? Um apartamento com 180 metros e com três dormitórios, com três suítes. O apartamento tem só três suítes. É um apartamento que tem 180 metros. Então, o que foi privilegiado nesse imóvel? A área social, a área comum do apartamento. Ficou muito legal. Uma área bem espaçosa, porque, afinal de contas, quando você vem para a praia, é quarta para dormir, né? Mesmo assim, vai ter uma surpresa, né, Luísa? Mesmo assim, vai ter uma surpresa. Então, assiste o vídeo até o final que você vai se impressionar. Além disso também, Fabrício, é importante ressaltar também que nós vamos ter mais de 12 mil metros de área de lazer entre a Torre Sul e a Torre Norte também. Legal, show. Então, isso também vai agregar mais valor ainda para quem está morando aqui no Porto. Além dessa área de lazer toda que vai ser disponibilizada, nós estamos aqui a poucos metros da praia. Legal. A nossa churrasqueira, entregamos ela a carvão em todos os apartamentos. Então, isso é bem importante ressaltar. Legal. Além disso, nós temos um diferencial. Nessa janela, a gente chama ela de mão amiga, onde ela tem uma abertura gigantesca. Olha, que legal, Mel. Tem 80% de acústica também. Melhorou. Tem tratamento acústico e ela abre. Olha que legal, cara. Bacana, gostei, hein? Então, você vai usufruir de tudo isso também. Nossa. Cara, que especial. E aqui a gente está num apartamento decorado, que aqui é o segundo pavimento da central de vendas e a gente já tem uma ventilação legal. Imagina lá em cima como é que vai ser. Exatamente, exatamente. Meu topzera, hein? Muito legal. Gente, vamos lá que eu vou mostrar para vocês, junto com a Luísa, aqui a parte íntima desse apartamento. Já gostei pra caramba da parte social, Luísa. Imagina. Então, como a gente vai se deparar aqui. Olha só, Luísa, aqui muda o piso, né? Isso mesmo. Nós vamos ter um piso porcelanato aqui na área social do apartamento, né? E a partir daqui a gente muda para um laminado, é um vinílico, né? Um piso vinílico clicado, diferenciado. E essa cor, ela é específica, exclusiva da MyBelly. Ah, legal. Exclusiva da MyBelly? Exclusiva da MyBelly. Primeira suíte. Exatamente. Hum, olha só que legal. Espaço bom, né, Luísa? Olha só. Sim, ele tem um espaço e a gente quis colocar 100% de mobília. Até a percepção real do que é o... Exatamente. Que a gente vai ter de espaço, né? Além disso, é importante também, eu gosto de mencionar a profundidade do guarda-roupa. Nós temos praticamente uns 60 centímetros de profundidade dentro de cada guarda-roupa. Além disso, também, Fabrício, nós temos aqui ao lado, a gente conseguiu também colocar uma sapateira. Nesse espaço aqui. Bacana, hein? E esse banheiro aqui, Luísa, vai ter essa abertura toda ou não? Então, não. Essa janela aí... É por causa aqui do espaço. Do espaço do prédio, né? Do espaço do prédio da central mesmo. Mas o tamanho do banheiro ficou legal. O banheiro é exatamente assim. Legal. Aqui é o segundo dormitório, né? Segunda suíte. Hoje, essa é a nossa menor suíte que nós temos, mas a gente já percebe a amplitude dela. A gente colocou uma cama de casal também. A mesma profundidade do guarda-roupa também. A gente brinca até que é o quarto de hóspedes. Como é que você falou? Seu hóspede vem pra cá, daí... Nunca mais vai querer sair. Tem que ser menor. Quarto de hóspedes tem que ser pequenininho. E aqui é o banheiro dele, né? O banheiro. Tá, olha aí que jóia. Show de bola. E aonde tá a suíte de quem paga a conta? Então, a suíte... Vamos lá. Ó, essa aqui é a suíte de quem paga a conta aqui no apartamento, tá? Vamos dar uma olhada. Quero mostrar pra vocês. Essa suíte é de encher os olhos. Aqui é só o closet. Aqui é só o closet. Isso aí. É de encher os olhos. Nossa, gente. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Olha que suíte gigante, cara. Que espetáculo, hein? Não tem como não se apaixonar por essa suíte. Além disso, Fabrício, nós temos um outro diferencial também, que é o banheiro da suíte master. Deixa eu ver. Olha o tamanho desse banheiro. Caramba, meu. É uma sala de banho, na verdade, né, Luísa? Isso aqui não é um banheiro, é um simples banheiro, né? Olha que grande, cara. Ficou muito grande, meu. Banheirão, hein? Show de bola. Fabrício, é importante também falar... Entrega com banheira? Com banheira, já com box de vidro temperado, com vaso também. Então, isso tudo a Maivelli também já entrega. Detalhe aqui que a banheira que eles entregam é uma banheira de verdade, né? A gente vê alguns apartamentos que entregam banheira, mas cabe só as crianças dentro da banheira. Exatamente. Uma por vez, né? Exatamente. Uma banheira bem grande, cabe o casal bem tranquilamente, né? Muito legal. E claro, principalmente pra mulherada que gosta de um closet... Vai ter um closet aqui. Vai ter um closet também. Olha aí. Então, logicamente, cada cliente vai aderir ao seu projeto dentro do apartamento, onde vai poder fazer o seu projeto. Mas aqui a gente já tem... A importância é que tem o espaço, né? Aqui tem espaço e tem conforme todos os gostos, como quiser. Show de bola. Maravilha. Muito legal o apartamento, viu, Luísa? Esse aqui foi um tour aqui pelo apartamento decorado aqui do Residencial O Porto, aqui em Porto Belo, no Balneário Perequê. Espero que você tenha gostado. Gostaria de ouvir seu comentário, o que você achou desse apartamento. Eu gostei muito. Sim. Pelo tamanho do apartamento. O apartamento com 180 metros. Ficou uma área social incrível, muito bacana mesmo. Super gostoso, aconchegante. Exatamente. Aconchegante, mas gostoso, né? Espaçoso e uma área íntima também com quartos com tamanhos muito bons. E essa suíte mesmo. Muito bem distribuídos. Muito legal. Show de bola. Obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se já está inscrito no canal, muito obrigado. Se não está inscrito, aproveite esse momento. Se inscreve no nosso canal. Deixe aí o teu comentário e o teu like, que é muito importante para mim, tá bom? Obrigado, Luísa, por ter... Obrigada a você, Fabrício, por essa visita extraordinária. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar também aí o que você achou desse decorado. Legal, obrigado. Um forte abraço. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.